Gente, um ex-policial militar foi morto após reagir a um assalto na região metropolitana de Salvador. A gente mostrou agora há pouco as imagens aí, ó, tá? O crime foi na BA 524, perto do Polo Industrial de Camassari. Testemunhas relataram que a vítima, de 37 anos, estava em um ônibus que fazia a linha Camassari-Dias d'Ávila quando o homem subiu no ônibus e anunciou o assalto. Leandro Santos Reis reagiu e foi baleado. O suspeito ainda roubou outros passageiros, fazendo uma mulher refém de escudo, né, antes de fugir. Qualquer informação que você tenha, diz que denúncia na área, você pode denunciar de forma anônima. Não precisa se identificar. Os números são 181-190, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Verde, o próprio Gerardo Rodrigo, governador do Estado. Bom, as autoridades que trabalham com a segurança sempre exaltam a importância do diz que denúncia no combate à criminalidade. Então, a população também pode ajudar a polícia a colocar o bandido no lugar que ele tem que ficar. Ex-policial reage assalto e acabou morrendo, então, aí na BA durante um assalto a um ônibus. Daqui a pouco, mais informações.